Fala aí galera do YouTube, pessoal, eu tô com esse monte de coisa aqui hoje porque eu aprendi a me proteger com material de tinta, a gente vai corrigir essa parede aqui, tá vendo aí? E eu tô me protegendo aqui pra não ficar expirando esse monte de poeira, tá? A gente vai começar agora a fazer um trabalho aqui, a câmera já tá posicionada lá, vamos corrigir essa parte pra ficar igual aquela laburitona lá atrás de mim lá, tá vendo lá? Bom, vamos lá, vamos usar a obra.